Música Olá, boa tarde. O Médio Câmara Notícias começa com informações sobre o pagamento de restituições do terceiro lote do Imposto de Renda 2016. Sueli Gonçalves. Para saber se a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 foi liberada, o contribuinte tem duas opções. Acessar o site da Receita, que é o idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone, que é o 146. Além da restituição de 2016, o Ministério da Fazenda também está liberando para os que caíram na malha fina em 2008 e 2015. Mas caso a sua restituição não caia na conta, você pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento, que é o 4004-0001. Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias. A dica de português de hoje é sobre figuras de linguagem, um recurso bastante utilizado em textos literários e em redações do Enem. Vamos ver. Sou o professor Arthur Gomes e a dica de hoje vai sobre figuras de linguagem. Um local, um texto que se encontra muitas figuras de linguagem, os hipérbatos, as hipérboles, é o hino nacional. E o fragmento inicial do hino nacional, nós encontramos uma figura de linguagem. Então, quando nós falamos, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o Brado Retumbante, Há aí duas figuras de linguagem. Duas figuras de linguagem estão implícitas nesse enunciado. A primeira é o hipérbota. Podemos falar dessa figura porque este enunciado está invertido. Segundo a gramática normativa, nós temos que começar o enunciado pelo sujeito. Então, colocando na ordem direta essa frase, nós teríamos As margens plácidas do Ipiranga ouviram o Brado Retumbante de um povo heróico. Então, fica perceptível essa inversão dos termos sintáticos, onde o sujeito está colocado depois do verbo e, transformando na ordem direta, nós encontramos essa inversão sintática. Então, grave, hipérbato, é a inversão sintática dos termos. Uma forma prática de você gravar isso é justamente lembrando do fragmento do hino nacional, já que estamos agora no ano das Olimpíadas e vamos cantar muito o hino nacional. Uma outra figura de linguagem também abordada é a personificação, a prosopopeia. E por que isso acontece? Perceba que o hino diz, o enunciado diz, As margens plácidas do Ipiranga ouviram o Brado Retumbante de um povo heróico. Sabemos nós que as margens plácidas, elas não podem ouvir. Essa característica é inerente a seres humanos, a seres vivos, e não a seres inanimados. Eis aí uma outra figura de linguagem chamada de personificação ou prosopopeia. Então, fica a dica para essas Olimpíadas, ao cantar o hino nacional, lembre-se de que há, nesse início, a presença de duas figuras de linguagem. O dia segue com sol e algumas nuvens aqui na capital paraibana. Pode chover à tarde e à noite, hein? A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 29 nesta segunda-feira. A seguir, tem vagas de emprego e informações sobre o concurso do Conselho Regional de Educação Física. O CN volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Notícias de volta. Termina hoje o prazo de inscrição para o concurso do Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região. As vagas são para os níveis médio e superior nos cargos de assistente administrativo e agente de fiscalização. Para concorrer às vagas de agente de fiscalização, é exigido o diploma de graduação em nível superior em Educação Física. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 11 de setembro. As inscrições são realizadas exclusivamente no site da organizadora, que está aparecendo aqui na tela. O endereço é www.quadrix.org.br Hora das vagas de emprego. Esta semana o CineJP oferece mais de 90. Confira algumas delas agora. São 10 vagas para o cargo de babá e 4 para corretor de seguros, 6 para carpinteiro e 2 para mecânico de refrigeração. Tem oportunidade ainda para vendedor. Ao todo, são 14 vagas. 2 para porteiro e 2 para técnico de refrigeração. O Cine oferece ainda vagas para soldador, pedreiro de acabamento, serviços gerais, manicure e borracheiro. A lista completa de vagas oferecidas pelo Cine de João Pessoa, você pode obter indo até a sede do órgão, que fica na Avenida Cardoso Vieiro 85, bairro do Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Agora vamos saber da agenda da semana na Câmara. Além das sessões ordinárias de terça a quinta pela manhã, tem discussão sobre o trânsito e duas homenagens. Na quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, uma audiência pública vai tratar do reordenamento do trânsito da Avenida Josefa Taveira, em Mangabeira. O evento foi proposto pelo vereador Renato Martins e acontece no plenário Senador Humberto Lucena. Na quinta-feira, uma sessão especial vai homenagear os maçons brasileiros. A proposta é do vereador Sérgio Dasac. A sessão acontece no plenário Senador Humberto Lucena, a partir das 3 horas da tarde. Ainda na quinta-feira à noite, na Fundação Casa de José Américo, uma sessão solene concede o título de cidadão pessoense ao padre Reinaldo Tadeu Gonçalves da Costa II. A proposta é do vereador Marco Antônio. E nesta segunda-feira, a pauta do Câmara Debate é o SUS, o Sistema Único de Saúde. O programa discute os problemas de financiamento e gestão e faz uma comparação com o sistema público americano. Para essa discussão, o Câmara Debate recebe o médico Geraldo Almeida, conselheiro do CRMPB e ex-secretário de Saúde do Estado. Além do médico Carlos Alberto Marques, preceptor da Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Emergência e Trauma da Paraíba. O Câmara Debate começa às sete e meia da noite. Claro, a gente está esperando você para essa discussão, que é bem importante, hein? Esta edição do Câmara Notícias termina agora. Até logo mais à noite, então, no Câmara Debate. E amanhã, à uma da tarde, tem uma nova edição do CN. Até mais! E amanhã, à uma da tarde, tem uma nova edição do Câmara. E amanhã, à uma da tarde, tem uma nova edição do Câmara. E amanhã, às vezes, tem uma nova edição do Câmara. E amanhã, às vezes, tem uma nova edição do Câmara.